Vou até ceder um pra escutar essa Essa é no pique da Frozen Só coro pras gostosa Atura ou surta Eu sei lá lá, tá bem, irmão? Fudeu! DJ Augusto e DJ Thiago de Paratybe Os melhores do brega Eu sei lá lá, tá tá mandando e vai pra todas as novinhas Eu sei lá lá, tá tá mandando e vai pra todas as novinhas Ô pai novinha, ô pai novinha Para de frescura, eu te dou vazia e tu sarra na minha Para de frescura, eu te dou vazia e tu sarra na minha Sarra, sarra, sarra minha, sarra, sarra minha Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fumar maci, sentando no meu peru Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fumar maci, sentando no meu peru Fudeu! Muito amor, muito carinho Sinto na piroca, bem devagarinho Sinto na piroca, bem, 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 bem devagarinho Comisa 10 do Barça Vai segurar As ideias é isso mesmo, parceiro Uns falam não sei o que, outros falam não sei o que lá Mas, tio, contei essa história pra você Fui bolar um babulho aqui A boicinha é uma porra, mano DJ Diego, a mídia aceita, meu amor É o Celia Lata tá mandando e vai pra todas as novinhas O Celia Lata tá mandando e vai pra todas as novinhas Ô pai novinha Ô pai novinha Para de frescura, eu te dou vozeira e tu sarra na minha Para de frescura, eu te dou vozeira e tu sarra na minha Sarra, sarra minha Sarra, sarra minha Que mulher gostosa Toma no cu, então vem fumar Sentando no meu peru Que mulher gostosa Toma no cu, então vem fumar Sentando no meu peru Fudeu! Muito amor Muito carinho Sinto na piroca Bem devagarinho Bem devagarinho Sinto 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 Sinto, 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 bem, 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 Elemental Tatu, é o mais brabo do Recife, não tem jeito Obrigado por assistir